Música Idosos de origem chinesa foram vacinados com a vacina AstraZeneca no AZP Academies Ziekenhuis para Maribu em 13 de março. Esse é o primeiro grupo de chineses das associações chinesas a serem vacinados. Sandra Lee é voluntária no Programa Nacional de Imunização. Ela diz que foi muito difícil porque as pessoas têm medo. Há tantas informações erradas na internet e ela teve que falar com todas as pessoas durante muito tempo. Agora ela tem um grupo de 19 pessoas que vão tomar a vacina. Música Em 13 de março foi exatamente há um ano que o Covid-19 fez o seu ingresso no Suriname. O nosso padrão de vida teve que ser adaptado. E isso também foi feito nos lares de idosos. A Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, doou equipamentos de proteção pessoal a estas instituições através do Ministério da Saúde. A entrega ocorreu esta manhã no complexo de BGVS. Carol Debas recebeu o equipamento em nome do Ministério. Música No dia 8 de março tivemos o lançamento da campanha de informação do Ministério da Saúde sobre a vacinação. O objetivo da campanha é dar boas informações às pessoas no Suriname para que elas possam ser vacinadas. O lançamento foi feito pelo presidente da República do Suriname no Congresso. A campanha é apoiada pela Unicef, OPAS e Sur for Sur. O ministro da Saúde, Amar Ramadhin, disse que a vacina pode salvar vidas. Impede-nos de ficar gravemente doentes. A vacina também é muito importante para estabilizar a economia do nosso país, para que tenhamos uma comunidade saudável. Música O Centro Psiquiátrico Suriname, PCS, é a sétima instituição de saúde onde as primeiras vacinas foram administradas aos trabalhadores da linha de frente. O diretor, Rakesh Gayadar Sukul, do Ministério da Saúde, esteve presente para testemunhar esse momento especial. O diretor, Raj Jadnanasing, do Centro Psiquiátrico Suriname, acha esse momento lindo e acha bom que o PCS também possa dar a sua contribuição. Ele chama isso de um objetivo social médico por estar disponibilizando também o espaço e os trabalhadores do PCS para vacinar as pessoas e, dessa forma, prestar um grande serviço à saúde pública. Música O Ministério da Saúde oferece a oportunidade a todos para se vacinar contra o vírus da Covid-19. Isso pode ser feito através de um formulário online que pode ser encontrado nos sites www.bogsuriname.com ou www.laatjeverccin.sr Quando for a sua vez de ser vacinado, você receberá uma ligação do 178. Você só será atendido com hora marcada, que será confirmada pelo 178. Caso você não consiga se registrar online, você pode ligar para 178 para receber assistência. Pessoas com mais de 60 anos que precisem de assistência ou mais informações também podem entrar em contato com o seu clínico geral para se registrar. O Ministério enfatiza que você precisa continuar cumprindo as medidas, usar máscara, lavar as mãos e manter a distância. O Ministério da Saúde